Malta, vamos lá para mais um vídeo e vamos lá para mais um Honda. Os ondas andavam tímidos, tive aí muito tempo sem ondas, mas isto é aparecer um, começam a aparecer uns atrás dos outros. Hoje vamos andar aqui na versão Coupé, dita a versão EK, o pessoal conhece estas frentes por as frentes do EK, mas não é o de 4 portas, não é o hatch, é o Coupé. Já não tem o seu conhecido D16. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá malta, vamos já começar o vídeo, estou aqui com o amigo Fábio, o amigo Fábio traz-nos o que? Que carro é este? Vamos começar pelo carro em si, depois já vamos para o material. É uma J8, com B16A2. Sim, porque a gente chama a Kappa, mas isto não é a Kappa, a Kappa é a ideia que os conhece assim. Mecânica, tu compraste aqui, de origem? Mecânica, sim, de origem. Entretanto, eu meti uma linha, meti panela... Tem que pôr o sinto que eu ao lado borro-me todo. Ai, aqui está, já está a fritar. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Olha, endireitas e tal, pois já as a tua maneira, o carro é teu, tu é que sabes. A malta tem curtido uns donos a arrancar, então vamos lá. Endireita, endireita, não põe o gajo certo. Aqui está um bocado o areia. Ai, o homem já está mais em braço que eu. Vamos embora! Toma! Os donos é sem dono e piedade! Até a velocidade queira acordar! É bom, tá bom, tá bom! Tomem que sair metade! Então é bom! Oi, Valdo, fique bem! É bom! É bom! É bom! É bom!